Será que o foco, será que o consumidor de vocês hoje está sendo impactado pela marca de vocês? O que importa é atender o cliente, gente. Então isso é o mais importante. Tem que se preocupar com o serviço, tem que atender bem o cliente. Você tem que colocar ele como no centro da operação. Quando você faz um vídeo, pense nesses 5 segundos. Seja claro, seja objetivo. Estamos em Salvador com mais um grande evento. Muitos profissionais, muito networking. Eu tenho que assumir que em Salvador o Digitalks é, para mim, um dos melhores eventos de marca digital e um dos únicos que a gente participa. O Digitalks no Nordeste é imprecedível. Foi um grande evento, uma grande plateia, um evento sensacional. A gente só tem a agradecer, porque Salvador precisa desse e de muitos outros eventos. Eu queria agradecer muito a esse evento de hoje na cidade e dizer que possivelmente ano que vem estamos de volta. E quero também aproveitar e chamar o pessoal de Belém, Natal e São Luís. Ainda tem essas 6 cidades para a gente estar até o final de ano. Obrigada. 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 Obrigada.